Tchutitú, qual será a surpresa? Tchutitú, são formas de beleza Tchutitú, elas vão criar mil brinquedos Pra se aventurar Tchutitú, tchutitú, é um avião Tchutitú, um trem grandão Tchutitú, tchutitú, de toda flor Tchutitú, com muito amor Tchutitú! Tchutitú, 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 t Se inscreva no canal. 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 Misturadora de cimento. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Carro de bombeiros Carro de bombeiros Carro de bombeiros E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Caminhão de lixo. Caminhão de lixo. Caminhão de lixo. Caminhão de lixo. Tchau, tchau. 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 Olha, bush. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Limpador de rua. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ambulância. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caminhão Monstro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carro. Tchau, tchau. 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 Carro. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.